Oi Chico, tudo bem? Aqui é o Edson Matheus, beleza? Oi Fido Edson! Chico, não sei se você viu um caso que aconteceu aí em Porto Seguro, o cara jogar areia dentro do motor. Eu vi, cara. Uma Tigre 900 do rapaz tinha 10 mil km nova, teve que acionar a garantia. Aí você pode comentar quais são as dicas que você pode dar para quem está viajando para outros lugares. Sabemos que existem pessoas maldosas e invejosas em todos os lugares. Gostaria que você comentasse sobre esse caso. Boa noite para vocês. Um beijo, Fido Edson. Cara, que bom que você está me dando a oportunidade de falar isso, né? Me deu vergonha, me deu vergonha porque foi aqui na minha terra, Bahia, Porto Seguro, local turístico, uma cidade turística que depende do turismo, que depende das pessoas que frequentam a cidade para a economia girar e as pessoas dessa cidade fazendo uma atitude, tendo uma atitude lastimável, deplorável para um turista, com um turista. E aí eu vou contextualizar para vocês entenderem. Circulou um vídeo na internet, está circulando nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, de um turista que estava com a sua Tiger 900 nova. E ele parou, foi na praia, deixou a moto estacionada lá em Porto Seguro. Quando ele voltou, retiraram a tampa do óleo e colocaram terra dentro do motor. Terra. Ele teve que chamar o guincho e acabou a viagem dele. Acabou a viagem, acabou o passeio, acabou a diversão. Então, é muito simples a gente falar que é inveja. É muito simples você simplesmente dizer que isso é inveja. Não é inveja somente, é ignorância, é burrice, é estupidez. Principalmente a estupidez de não entender que aquela pessoa que está ali está fazendo o comércio girar. E eu tenho quase certeza que quem botou aquela terra ali foi alguém dali. E aí não faz sentido. Ou, pelo menos, quem estivesse ali... Enfim, eu não acho que foi alguém que estava ali passando e simplesmente quis sacanear o cara, alguém de fora. Não faz sentido. Aliás, não faz nem sentido colocar terra na moto de ninguém. Então, eu acho que faz mal para o turismo daqui da Bahia, para o turismo de Porto Seguro, que precisa dos turistas. Faz mal, porque provavelmente esse motociclista não vai, outros motociclistas não irão, e quem perde é a população de Porto Seguro. Nós da Bahia perdemos. Porque as pessoas vão começar a repensar. Poxa, será que vale a pena? Porque se eu parar a moto numa praia, o cara vai lá, tira a tampinha e bota areia. É simples falar que o cara é invejoso. Eu acho que é muito simples. O cara é burro, é ignorante, é idiota. Ele não entender que isso aí prejudica o próprio comércio da cidade dele. É o mínimo. E aí, a atitude que a gente tem que ter é não vá à praia com a moto. Não vá, não deixe na rua. A não ser que esteja no seu campo de visão. Não deixe, amigos motociclistas, vocês que estão indo para qualquer lugar, não estou falando só aqui na Bahia não. Isso aí, infelizmente, aconteceu, mas qualquer lugar. Porque pessoas assim estão em qualquer lugar. Mas a dica que eu dou, de verdade, se vocês estão em viagem e tiverem como deixar a moto dentro do hotel, numa garagem fechada, ou seja, uma garagem protegida, num hotel, deixa lá, vai a pé pra praia. Não vai de moto, não. Aí, não tem lugar pra parar, é muito longe pra eu ir pra praia, o hotel fica longe. Então, tenta arrumar um estacionamento seguro pra botar a moto. Pago, separe a moto, pago o estacionamento, deixa a moto lá dentro. Geralmente, essas cidades turísticas, elas têm estacionamentos privativos, né, que você paga e deixa a moto lá. É, infelizmente, isso é absurdo isso que eu tô falando, eu sei. Mas é a forma mais segura de você deixar o seu bem, que é caro, de forma protegida. O máximo protegido, porque não tá 100% protegido. Mas é uma forma de você proteger ao máximo, evitar os danos como esse. Não deixe na via pública, não deixe na via pública perto da praia, não deixe. E se você tiver no local, parou a moto, deixa no teu campo de visão lá, pra você ficar sempre observando quem tá passando do lado. Porque as pessoas, infelizmente, fazem isso. E quem fez isso não entende, não teve ideia do quanto isso vai prejudicar o turismo de Porto Seguro. Não tem ideia.